Olá senhoras e senhores apaixonados por esportes, deu a louca na gente hoje de novo, a gente saiu de Bauru cedinho, a gente tá indo atrás de uma cachoeira pra dar um rolê de bike, tá aí o meu amigo fodão, parceiro de todas as horas, e aí, e aí fodão? Vamos pisa lá pra caramba hoje, explica uma coisa cara, você vai tomar um banho de cachoeira hoje? Com certeza. Foi dado o start, a gente já tá pedalando há 20 minutos, já aqueci, ó o Vila atrás, a gente vai em busca de uma cachoeira hoje, aqui em Garça, São Paulo, se liga aí que hoje o pedal vai ser da hora. A gente já pedalou quase 40 quilômetros, agora a gente tá indo pra cachoeira lá da Igureia tomar uma ducha porque ninguém é de ferro, se liga aí, ó. Ah, vou abrir uma campanha aqui, ó, hashtag volta pro pedal Diego, porque o Diego não pedala mais, o Diego agora só quer saber de McDonald's. Opa, Diego, vamos pedalar? Tchau, tchau, tchau. O bolinho é difícil aqui, é muito intenso, a gente tá mais ou menos uns 30 metros da cachoeira, o Vila tá descendo, o fodão tá descendo, eu vim meio embalado aqui que eu não queria descer da bike, e é bem intenso. Vou, tô esperando os caras aí pra gente ir pra água, vamo lá. E aí, Vi? Eu tava esperando o fodão lá, será que ele sabe onde é? Sabe? É isso aqui que é piramba? É piramba, Vi? Vim na cachoeira e não tomar um banho é um desperdício, né? Vamos entrar. Vamos entrar. E aí, Vi? E aí, Vi? E vai chover pra caramba! Lá vem a água, vai chover! Galera, a gente fez o pedal, foi da hora pra caramba! Agora dá uma olhada na chuva que a gente tá pegando pra ir embora, pra Bauru. Tá brabo, né? Olha o que é! Olha o que é!